Olá, boa tarde, tudo bom pessoal? Tudo bom? Vamos, estamos aqui hoje nesse dia maravilhoso, uns 39 graus na rua, olha que delícia, com sensação térmica de 95, sensação térmica de 95, mas não dá nada, porque a gente está aqui especialmente para você trazer pautas lindas, maravilhosas, não há calor nessa terra que nos segure, né Diego, a gente vem porque a gente quer justamente trazer esse alento para vocês, esse prescor, olha que delícia, Lê Fogo TV começando, entrando no celular, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, estamos aqui com as digitais, né Diego? Estamos ali, acessa o Watch Party no meu perfil, no da Verinha, vocês podem entrar na RDC TV através do Facebook também, procurar o videozinho ao vivo lá, já aproveitem e vejam os outros programas que são incríveis, a nossa grade é maravilhosa, vocês vão curtir pra caramba, e agora a gente tem, vai começar com uma pauta, que eu fiquei aqui, os caras passando o som, eu fiquei... Gente, começamos com uma sofrência deliciosa, uma dupla sertaneja, que a gente ama, adoramos sertanejo e com muito prazer a gente apresenta aqui, Bento e Moraes, essa dupla maravilhosa, prazer meninos em tê-los aqui, e Bento. Nossa, a primeira, a primeira vez que vem a dupla sertaneja no... É verdade, esse estilo de música é o primeiro. Nós que agradecemos. Bento aqui do meu lado, o Moraes lá, muito tempo na estrada, né meninos, prazer em tê-los aqui. Na verdade, apesar de nós individualmente estarmos muito tempo na estrada, hoje a nossa estreia aqui na RDC TV também. Gente, que delícia! Que honra! É, do Bento e Moraes. Que bacana! Nós conversamos bastante em relação a como a gente ia fazer esse trabalho, porque a gente gosta muito de música e tal, e nós decidimos que a gente ia tentar fazer uma coisa nova. Adoro, inovação. Exatamente. É bom repaginar, quem não gosta, né gente? Com certeza. Às vezes a gente tá no mesmo esquema, daqui a pouco dá uma repaginada, dá uma subida, um up, assim, é muito bom. Música, certamente, ela pede sempre repaginar, né? Porque é aquela baladinha sempre igual, mas aquelas letras, assim, que a gente vai no embalo, eu e o Diego aqui fazendo as coisas pra entrar, daqui a pouco começaram a tocar. A galera fala que não gosta de música sertaneja, começa a tocar uma música no rádio sertanejão. Não, já começa a cantar e dançar, né? Quase que o Diego me pegou pra gente dançar aqui, mas já íamos entrar, tivemos que parar tudo pra entrevistá-los. Que prazer enorme teros aqui, vamos falar um pouco da dupla, quando é que começou? A dupla, apesar da gente se conhecer já há algum tempo, a dupla é bem recente, né? A gente começou os trabalhos agora, no final do ano, né? Sim. Olha, gente, super babies! É, e a gente começou, no final do ano passado, a gente, e a gente começou a direto compor. Tá, olha. A gente falou, vamos pra... Já chegaram chegando, né? E os nossos, isso é um diferencial que a gente tem, né? Ambos compõem, ambos tocam, ambos estudaram música. Ambos sofreram com as mulheres, ambos têm histórias lindas pra contar. Adoro, sim. Meninas, anotem as perguntas aí, estão aqui disponíveis. Essa dupla querida, que além de cantar, eles compõem, dançam, a subi, o chupão cana, é um pacote completo. O Moraes dança, eu não. Viu? Chega o verão, a mulher liga no 440 e vai, tá ligado? Mas é verdade, a gente tem que dizer isso, porque assim, ó, não é só aquela coisa de cantar, eles são completos mesmo. Agora, falando sério, profissionalmente isso aí é muito bom, né? Pra dupla. Porque não é só cover, não é só cantar o dos outros, né? De aí você compor as músicas de vocês, autorais, isso é bacana. A galera começa a criar uma identificação com a dupla, né? É interessante até a gente estar conversando a respeito de influências, né? Todo mundo tem muitas influências pra todo tipo de som e pra todo tipo de momento. Perfeito. O sertanejo, ele tem essa questão, porque assim, ele tem uma situação mais tradicional, né? A gente tem aquela linha antiga de sertanejo, digamos assim, a mais raiz, né? Perfeito. E puxando mais um pouquinho, tu pega lá, imagina, Tonico e Tinoco, gente. Que foram os caras que mais venderam disco, venderam mais do que Roberto Carlos, inclusive. Então é uma coisa absurda. Tonico e Tinoco. É verdade. Por incrível que pareça. É que não havia aquela coisa de universitário, né, galera? É, não, era uma linha muito raiz, gente. Era raizinho. Não, que é cultura. É, não, mas é beleza. Era um ótimo nome, né? O pessoal que começou lá pra fazer as duplas antigas mesmo, era o sertanejo, raiz mesmo. Exato. Aí o universitário é que introduziu guitarra também, uma série de coisas, né? É verdade, assim, aproveitando esse gancho rapidamente, eu, por exemplo, eu sou guitarrista há muito mais tempo do que canto, né? E eu tenho uma relação com blues, aquela coisa mais antiga e tal. Então tem muita essa coisa do sofrimento que é atrelado, que é muito atrelado ao blues, tem essa relação com o sertanejo mais antigo. Eu sou um sofredor há muito mais tempo do que toque. Ah, adoro. Sofremos todo, hashtag sofrimento, quem não tem? Exatamente. E aí o que a gente fez? A gente uniu isso aí e pensou, o que nós vamos usar de influência, né, tem por um momento novo? Porque tem muitas duplas sertanejas, tem muita gente talentosa e é muito legal. É verdade. Mas a gente jamais vai ter o intuito de competir com alguém, né? A ideia é sempre somar. Então dentro dessa lógica, o que a gente pode trazer de influências mais pop, digamos assim? Opa! Dentro dessa lógica. Então assim, da mesma forma que a gente ouve Jorge e Matheus, a gente ouve muito Coldplay. Boa! E ouve muito... É, não, tem bodas maravilhosas aí. Então assim, atrelar um pouquinho essas coisas das vozes, trabalhar os acordes de uma forma um pouquinho mais pop, né? Para tentar colaborar um pouquinho mais. Criar um diferencial também, porque como vocês mesmos falaram, não é muita concorrência, é que realmente tem muitos artistas bons aí, né gente? Exatamente. Todos maravilhosos. Então vocês têm que criar um diferencial, né? Como na vida profissionalmente, todo mundo tem que criar o seu estilo, o seu lado profissional diferente do outro, do colega, enfim, para te destacar, né? Então vamos ouvir um pouquinho da dupla Bento e Moraes, para ver o que essa dupla tem que os outros não têm, vamos lá. Sofrência, sofrência. Muito? Vamos embora. Um, dois, três. Lenços à mão. Uh! Outra noite perdida na mesa de um bar Não vale a pena chorar por alguém que te engana Dizendo se voltar ainda Você não sabe nada da minha condição Fica aí brincando O meu coração Carde no meu peito O seu pensamento não me deixa mais Morena Sabe que eu vou agora Se não tiver mais teu perdão Morena Lembra que esse amor já faz parte desse coração Morena Sabe que eu vou agora Se não tiver mais teu perdão Morena Lembra que esse amor já faz parte desse coração Outra noite perdida na mesa de um bar Não vale a pena chorar por alguém que te engana Dizendo te amar Dizendo te amar Ainda Você não sabe nada do meu coração Vou chorando acordes do meu violão Carde no meu peito O teu pensamento não me deixa mais Morena Sabe que eu vou agora Se não tiver mais teu perdão Morena Lembra que esse amor já faz parte desse coração Morena Sabe que não tem hora pra se deslumbrar da ilusão Morena Lembra que esse amor já faz parte desse coração Gente, que demais Tem coisa que é legal, meninos Tem coisa que é super legal Vocês são super legais Agora, pergunta que eu não quero calar A morena fez mal pra qual dos dois? Adoro Um, dois, gente Ela dividiu Cada outro e a sua, né? A morena foi dos dois Gente, são... Não, não, não Calma aí, devagar Eram morenas distintas Não é a mesma É interessante neles Cantar a morena Mas foi uma só Foram vários morenas Puts, mais Foi a morena loira, ruiva Não, não É uma questão de tintura É uma questão de tintura Não vou entrar nos detalhes, gente Se a gente fala depois aqui em off Com eles A gente passa tudo pra vocês Tinturas estão abertas Mas as morenas, né? Que são todas as mulheres, na realidade Homens sofrem mais por amor que mulher Sejam francos Olha Cada um responde primeiro Ai, nenhum dos dois sabe Eu acho que sim Sim Acho que sim E o homem... Que bom saber disso Hoje em dia as coisas mudaram, né? O homem, ele tá conseguindo se abrir mais Falar mais seus sentimentos e tal Até um pouco tempo atrás Não muito Era uma coisa mais, né? O homem não chora Não chora, aquela coisa Chora sim Chora Mas claro E gente, que bom que chora É muito Eu acho assim Tem que ter o mesmo sentimento Que a mulher não tem distinção de sexo, né? Claro O sentimento da pessoa é único, né? Então, assim Amar é uma coisa boa Sentir paixão é uma coisa boa, né? Então é uma coisa que tem que fazer parte do dia da gente Se houver sofrimento Vamos chorar Porque não Vai ser mais macho, menos macho Essa coisa de gaúcho Essa coisa de brasileiro Essa coisa cultural Que tem que acabar Somos todos iguais Chora do ser humano, né? Pé do ser humano E que bom que se chora A primeira coisa que a gente faz Quando nasce é a resposta dele Que diz que o homem sofre mais do que mulher No amor Eu já boto aqui, ó Vocês digam o que vocês acham, por favor Porque a minha expressão foi essa, ó É, adoro Realmente E o sertanejo a gente propicia isso, né? Você vai lá no fundo do coração Com certeza Vocês escreveram juntos essa letra? Não Foi, né? É mais ou menos, né? É que assim A base toda foi do Moraes E aí depois ele trouxe a letra E a gente começou a fazer o brainstorming Cada um colaborou com um pouquinho de sofrência A sofrência que faz parte do sertanejo O sertanejo é aquela coisa bem sofrência, né? É o coração, né? E é um sentimento, na verdade, assim Eu acho que todo mundo anda muito embotado, né? Então, assim, a gente vive sob tensão É verdade E eu acho que o sertanejo fez muito sucesso por causa disso Porque ele te dá uma ressalva Perfeito Né? Pra tu te sentir um pouquinho mais livre E cantar aquilo que tá sentindo Né? E a gente tem músicas muito boas no Brasil E eu acho que o Brasil tem essa grande vantagem Porque quando a gente toca, quando a gente canta Quando a gente dança no Brasil É uma coisa que é uma libertação É verdade, né? A gente não tá muito fazendo gênero A gente tá meio que se entregando pra aquilo ali E é uma fala do brasileiro botar pra fora, né? Sim Todas as suas mazelas, né, gente? É como eu falo Música, cantar Ajuda muito a alma, né? Você dá uma leveza Os males se espantam, né? A gente dizia É, quem canta é seus males se espantam E quem saiu daí Vai levar pro chão da Béria Pra não fazer o primeiro break E vamos continuar com os meninos Depois do comercial Porque o papo tá maravilhoso Vamos ouvir mais Bento e Moraes E falar um pouco mais de sertanejo Com esse emoji maravilhoso do Diego Ao fundo, voltando já, não sai daí Ah, então voltamos Vocês pensaram que a gente não ia voltar Com essa dupla maravilhosa? Claro que sim Estamos aqui na Digital Já mandou um beijo pra galera Tu tava, hein, Vera? Tu tava convidando a galera aí Tava convidando Tava convidando Gente, a gente pensa Digital é assim, ó Estamos aqui, ó Pensa que não Um beijo pra uma galera Nome, Giovanni, Gerson, Tati, Valdeci José, Miquel, Leila Cris Várias, várias pessoas Amigona, obrigado Muito obrigado pela audiência Um beijo bem grande Vamos voltar com essa dupla aqui Eu tava no intervalo Perguntando de onde é que eles eram O Bento Ela é Bento Gonçalves Com muito orgulho Um beijo pra Bento Que nos assiste Com certeza Aquela galera linda e querida De Bento Gonçalves E o Moraes, de Porto Alegre Como é que vocês se encontram Vocês já tem uma amizade mais antiga Assim, vocês já são amigos de tempo Isso, a gente se conhece Você foi pra Bento Ou você veio pra cá Não, eu fui pra cá Eu moro aqui Ah, perfeito Agora você tá aqui Dez anos mais ou menos Certo, certo E que dia maravilhoso O dia que vocês se conheceram, gente De boa Obrigado Foi uma composição bacana Vocês até A presença de palco de vocês Deve ser bem bacana Porque vocês têm uma estrutura bacana Assim, são muito parecidos, né A voz linda A gente combinou de falar tudo isso No intervalo, né Pra poder levantar Mas é exatamente Com a voz mais grave Eu acho mais bonita Muito bonita a voz de vocês Na verdade, a gente faz A gente vai seguir mais ou menos Nessa mesma linha Só que uma das nossas propostas É causar Certo O diferencial mesmo Poxa, essa outra música aqui Eles estão diferentes Do que aquela outra Eles não seguem uma mesma linha Então, perfeito A gente quer fazer com que as pessoas Vejam que Dá pra fazer um sertanejo bem feito Não quero dizer que isso não existe Ainda hoje, é claro Perfeito Mas é a nossa proposta A gente quer fazer uma música boa Amigo, isso chama-se profissionalismo Eu acho o seguinte Quando você se junta com um propósito E eles são muito bons mesmo Cantam muito bem Né Bem o estilo Olha o que vocês propuseram Olha o sertanejo Uma mistura de raiz Uma mistura de pop junto Muito baladinha Muito bacana mesmo Todo mundo aqui, ó Deu uma dançadinha Isso é muito bacana Mas assim, ó Vocês Esse profissionalismo que exige Que vocês tenham uma linha Né? Certa Pra seguir ali Pra poder chegar Chegando Pra poder colocar Quem vocês são O diferencial de vocês Isso é sentido Pelos fãs de vocês Vocês têm páginas Vocês Como é que interagem A gente entrou com o digital Porque hoje em dia Não tem como Tu te desplugar, né? Tá todo mundo digital Tá com Com o Instagram Com o Facebook Enfim, com o Paz A galera tá assistindo agora A gente Toda através do Facebook Toda através do Facebook Tem gente do Brasil inteiro Às vezes tem gente Do mundo de fora Direto Nova York, Índia Tipo, estão sempre online Falando com a gente Os gaúchos Isso é assim pra vocês também? A gente tem assim Até voltando rapidamente Essa situação da estruturação De comunicação Basicamente A gente começou A fomentar o Instagram Que é Bento, underline E, underline, morais Com E Repita Bento, underline E, underline, morais Epa Meninas, vamos com moderação Com moderação Não, não vão Não tem problema Adoro Venham com amor Hashtag desisteiro Amor nunca é demais Acho que já ficou bem claro Já ficou bem claro Quem é que sofre Quem é o safado da dupla Exato É o sofrer esse safado Não é mais Bento e morais Acho que eu vou mudar o nome então Então, basicamente A gente começou a trabalhar mais Instagram A ideia é fazer essa abertura Para o Facebook Que também é super profissional, né? O Instagram É, não, com certeza Mas a gente tem Como no Brasil a gente estava comentando A gente tem uma situação Que o Facebook Ele tem seus períodos sazonais Então, quando a dupla foi criada A gente estava nesse período Um pouquinho conturbado De questão política A questão social e tal A gente pensou Vamos direcionar um pouquinho Para o Instagram Até porque tem essa relação Mais de imagem A gente gostaria Que o pessoal conhecesse mais a gente A gente tem aquele mosaico ali Todo mundo pode saber um pouquinho Da vida da gente E a ideia é que a gente não faça Aquela coisa É o dia a dia Perfeito Eu acho legal a gente dividir Esse dia a dia que a gente tem Principalmente as vitórias Que a gente possa vir a ter Com certeza Vocês ensaiam diariamente? Semanalmente? Como é que é? É muito engraçado Porque a gente se ensaia Para o WhatsApp A gente ensaia um ao outro Então, o que você achou O que você não achou E a gente pega alguns dias Para repassar O momento agora é de composição Até por uma questão de agenda A ideia é que a gente comece A realmente fazer show A partir de abril Então, assim Agora, por mais que esteja calor A gente vai se enfurnar Num estúdio Trabalhar mais umas 4, 5 músicas Para ter uma Coisas para mostrar E a ideia é que quem quiser nos seguir Possa acompanhar Todo esse processo Isso que é bacana Aquele fã Ou aquele empresário Que está assistindo Que, opa, quem é esse doido? Vamos dar uma fuçada Vamos começar a enxergar Com outros olhos Essas duplas novas Desde o começo Isso é bacana Vocês são transparentes Os empresários São muito bem-vindos Sempre Como não? Ainda mais, gente Esse meio musical Que está tão deixado de lado As pessoas As empresas Para patrocinar Espaço Para dar para você Está cada vez mais E aproveitando, né, gente Assim, a gente tem essa questão O Brasil é extremamente rico Em questão cultural A gente tem uma lógica Muito forte Tem um ritmo Que não tem nenhum país Do mundo Que consiga fazer Da mesma forma É uma harmonia Extremamente rica O problema É quando a gente Pasteuriza isso De uma forma Que só parece que existe Um estilo ou outro Beleza Existem pessoas maravilhosas Que realmente Têm que ser descobertas E eu acredito E dar espaço E dar espaço para todo mundo Para todo mundo ser feliz Que nem a gente fala E esse espaço do LeFolk É para isso, tá? É para dar um espaço Para vocês Compartilhamento Divulgação do que é de melhor Aqui no Estado Aqui em Porto Alegre Para o mundo Como não, pessoal? É isso aqui que a gente faz É dar espaço Para essa galera Que merece Principalmente os bons profissionais Como vocês são Quero aproveitar e agradecer O LeFolk A RDC TV Todo mundo que está assistindo A gente em casa Com certeza Não é toda hora Que a gente consegue Um espaço assim Duplas que estão começando E tal Então é É difícil, né? É um prazer enorme Uma satisfação enorme Para nós é Para nós não para nós nem mesmo A gente é muito de curar Assim, junto A galera da produção Eu e a Vera Para trazer uma galera boa E não nos importa Se está bombado Ou está na hype Na crista da onda E se não é importante Para a gente O importante é que seja bom É dar espaço Porque é bom Porque o que a gente puder ajudar A gente vai ajudar também, cara Porque precisa essa troca Vou fazer uma promessa já, então Quando a gente Quando nós estivermos Se Deus quiser Quando a gente estiver bombado Na hype A gente volta Ah, adoro Com muito prazer Ainda bem que a gente guarda os vídeos, né? Quando eles estiverem ganhando Assim, cada cachê De dois milhões de dólares A gente vai lá Tipo, somos amigos Eu duvido Eles chegarem aqui Dizendo que estão na sofrência Não, não estão Daí vão estar na alegrença Agora Amigos Como é que o sertanejo É visto aqui no sul? A galera do sul Curte sertanejo É mais lá pra cima Isso é muito importante A gente tem uma situação Interessante Aquele rapaz Não vou lembrar o nome agora Porque eu estou um pouquinho nervoso Que ganhou Teve o The Voice Teve toda aquela situação E ele abriu um pouquinho de campo A questão do sertanejo Porto Alegre está abrindo muito campo Para o sertanejo Existem várias E muito profissionais, gente Muito legal É um clima muito bacana Da gente dividir Eu acho que em relação aos outros estados A gente está pegando mais Essa efervescência agora Tu pega ali de Santa Catarina Paraná pra cima É puro sertanejo É verdade Maturas do sul Da onde eu sou Dourados Beijo É puro sertanejo E é impressionante Outros estados eu sei que já estão Já bomba Já no estilo Eu acho que o sul aqui Foi o último a resgatar o sertanejo Exato Mas é porque também tem muito lance Da música tradicionalista Que fala sobre outras coisas Geralmente fala sobre as coisas do sul Os caçoneiros As coisas daqui Que é uma coisa que a gente ama também É lindo Espaço pra todos Meninos Sempre No show Deus é gaúcho Elas vão tocar Sempre Galera Então assim Agendas por enquanto A partir de abril Que vocês estão fazendo músicas Anote pessoal Essa dupla aqui Bento e Moraes Bambambá Muitos já bombam Mas assim A gente quer o carinho de vocês Sigam os meninos Conversem com eles Tirem as dúvidas Virem fãs Mandem beijos A gente adora esse tipo de coisa Queridez é sempre necessário É aquele estímulo na V Pra vocês se manterem Não façam os meninos sofrerem Não façam Jamais Vocês querem dar o último recado Que depois a gente vai encerrar Com uma música bacana deles Esperem para ouvir Mais algum recado Quero convidar todo mundo Pra que siga a gente Nas redes sociais O Instagram tá lá Bento Underline E Underline Moraes Super fácil Chega lá Manda uma ideia Troca Super fácil Informação com a gente E outra É importante também Até aqui no programa Na RDC Na Paz dos Meninos Não só sigam Se vocês curtirem aquilo ali Comece a dar o like Comentar Comece a interagir Crie esse engajamento Isso é importante Pra quem tá conversando E pra quem tem as redes sociais Vocês sabem disso Com certeza As sugestões motivam E as críticas melhoram a sofrência Então tudo bem-vindo Crítica é sempre bem-vinda Exatamente Porque é uma forma de construir A gente pode até nem gostar Às vezes É verdade Porque ninguém gosta De alguém cutucar Alguma coisa As pessoas querem sempre Fazer o melhor Mas às vezes As críticas que vêm Pra nos ajudar São sempre críticas construtivas Acho isso vago Porque o ser humano Tem que ter aquele que de humildade Né galera Agora falando sério A gente não pode achar Que a gente tá sempre lá em cima Não A gente tá sempre aprendendo Eu digo A gente sempre fala aqui O Lefogo tá bombando Graças a Deus Mas a gente tá assim ó Sempre querendo melhorar Sempre, sempre, sempre Porque nunca tá perfeito pra nós A gente é muito insistente E nunca vai estar Porque vocês que estão aí atrás Merecem o que há de melhor E a gente traz pra vocês O que há de melhor A dupla Bento e Moraes Por exemplo Sucessão pra vocês Que vocês assim consigam Um mar de rosas Um sopro ao menos Que realmente bom E as músicas são lindas E voltem sempre aqui Tá galera Muito obrigado Muito obrigado Beijo grande E vamos encerrar Com outra música De Bento e Moraes É meia noite Você na balada Postando fotos E beijando sem querer Vai mentindo pra si mesmo Você tá sempre tão bem arrumada E é difícil te olhar Sem te querer Vai causando só pra mim Enlouquecer Que adianta Sair inventando pro mundo Que eu sou No passo de tudo Você não sabe Quantas noites estão passando Eu fico aqui na minha cama Te esperando É tempo demais É tempo demais Você não sabe quantas noites estão passando Você não sabe quantas noites estão passando Eu fico aqui na minha cama Te esperando É tempo demais É tempo demais Depois da festa Depois da festa você vai pra casa Fecha os olhos pra tentar me esquecer Vai sentindo que errou mais uma vez Não adianta Não adianta Sair inventando pro mundo Que eu sou Eu fico demais Ai, que demais Não quer tempo para aplaudir esses dois maravilhosos Mais uma vez sucesso, tá, galera? Muito obrigado, obrigado Um universo de sucesso pela frente de desejos e de coração, tá bom? Beijo bem grande Obrigado Você que está aí Não quer tempo para ir lá subir Tomar o seu cafezinho Descer, voltar Continuar plugado Que o Lefoco TV vai fazer um intervalinho E volta já, já Rapidinho Aqui ó, São Pedro exagerou na sofrência de calor Eu li alguma coisa Não sei se é fake news de WhatsApp Mas parece que a gente está naquele período Onde o sol está mais próximo do Equador e tal E aí por isso a gente está nesses dias mais quentes Sabem quem é o culpado disso? Você, eu, nós, o homem O homem habita a terra que está poluindo Que está acabando com a natureza E está desregulando tudo Então assim ó Sempre há tempo de olhar para dentro internamente E fazer alguma coisa Você que está sentado Pense nisso Revejam o seu consumo desenfreado É Não vale a pena Gente, vamos falar uma coisa séria Legal, bacana As pessoas às vezes falam de idade Ai, porque a idade X pode fazer isso A idade Y pode fazer aquilo A outra não pode Jamais fazer Não existe isso Hoje em dia eu acho que as pessoas têm que ser Têm que ser felizes, né? Nós trouxemos especialmente hoje aqui A psicóloga Mireia Borges Ela vai falar um papo bem bacana De como viver bem aos 60 anos Né, Mireia? Muito bom Adoro Muito bem-vinda Prazer enorme Tê-la aqui Mireia Nada como uma psicóloga Para a gente bater papo, né? Conversar sobre os sentimentos das pessoas O que pode O que não pode Já sei que você falou A Mireia foi uma das primeiras blogueiras no Brasil A gente ia falar sobre essa idade Que muita gente tem medo Ai, de 60 Chegou os 60 É um número É um numeral É mesmo que nada Não tem importância, né, Mireia? Os 80 Adoro Os 60 de hoje São os 40 De antigamente Eu acho que a galera de 60 Tá bombada Tá ali com aquela cabeça Com aquele espírito Eu sei porque antigamente Eu era do antigamente Então Mas assim Os de hoje O pessoal Os sessentões As sessentonas Eu acho que estão assim No ápice Estão bombados Estão estimulados Eu acho que sim Mas tem muita gente Que ainda acha que Ah, tô velha Tem esse sentimento antigo Tem esse sentimento Já é antigo Mas não Qual é o segredo Pra se viver bem com 60, amiga? É gostar da vida Adoro E qual é o segredo Pra encontrar um óculos desse? Maravilhoso Lindo, maravilhoso Maravilhoso Adoro meu óculos Que é a minha marca registrada A marca registrada Esse óculos foi muito engraçado Porque eu passei Numa rua Olhei o óculos Na vitrine Na ótica E aí eu namorava Ia, passava Era pra ser teu Dias e dias E namorava E aí eu fui fazer umas fotos Pra vovó descolada Que era o nome da matéria E eu fui na ótica E pedi o óculos emprestado Pra fazer Pra fazer E aí passou Acho que uma, duas semanas Eu recebi uma caixa de presente Da ótica Me dando os óculos Ela choro Ela sabe direitinho Mais óticas assim Mais óticas assim mesmo Mas então amiga 60 60 é uma idade limite É uma idade que se inicia A vida começa aos 60? Olha Não sei Pra mim começou aos 50 Foi quando Eu sempre achei isso Que as mulheres Quando chegam aos 50 Começam a pensar assim E agora Quanto tempo eu tenho Ainda mais pra frente Será que eu realizei tudo Até esse momento Então foi nesse momento Que eu resolvi mudar Te deu um startzinho Me deu uma coisa Eu digo assim Só um pouquinho Cabelo Pintava cabelo De castanho escuro Né Usava aqueles óculos De vovó Aham E aí eu digo Não Vamos repaginar Eu tenho quanto tempo Mais pela frente Útil Vamos lá E aí eu comecei A branquear os cabelos Eles já estavam brancos E eu pintava Claro E aí comecei A descolorir mais Mais Criar seu estilo Meu estilo Troquei o óculos Troquei cabelo E resolvi ser blogueira Isso com 50 anos Demais Com 50 você resolveu Ser blogueira Ser blogueira Eu olhava assim Eu digo Pô tem tanta guriazinha Tanta fazendo isso Mas eu quero Eu quero falar Pra esse público Então aí eu E o que que você fala Nesse blog Quais são os estímulos Que você dá Pro pessoal Quais são os conselhos As dicas Bom Assim Primeiro Muita gente me escreve Tá Perguntando coisas De pele Ah como é que é tua pele Como é que é isso Como é que tu faz O que que tu usa Até porque tu é uma referência Uma inspiração né O que que tu usa Onde é que tu comprou Essa roupa Essa roupa tá legal Porque eu sou uma pessoa Super clássica Eu não sou uma pessoa Mais descolada Perfeito É teu estilo Isso eu não consegui mudar Não Mas eu acho legal Eu trouxe isso comigo Eu acho que cada um Tem que ter seu estilo Mas tem que ser E aí fiquei Eu adoro uma coisa moderna Tudo Mas o meu vestir Sempre foi clássico Então as pessoas perguntam Falam Me pedem muito conselho Eu tô dando conselhos agora Pra uma pessoa Uma senhora do Maranhão São Luís do Maranhão Que luxo Que ela quer ser blogueira E aí Ela não sabe como começar Então eu comecei A dar umas dicas Pra ela E ela já está Bem a mil E ela quer até o fim Do ano de 2019 Me levar pra lá Pra falar Pro público Das mulheres De lá Mas olha que bacana Que bacana Eu achei isso muito legal Então eu toco isso Nas mulheres Perfeito A vontade de viver O sorriso Que elas falam muito O despertar É Por que que as pessoas Precisam que alguém Lhe dê um start Pra poderem acordar Todas Eu sinto assim Que as pessoas esperam Sabe Eu não Por mim eu não vou fazer Mas eu espero Que a Mireia Me dê um start Que a Vera O Diego Alguém me dê um start Pra mim Pra mim saber Onde sou Quem estou Pra onde vou As pessoas não tem Não dão o primeiro passo É o medo É o medo Pode ser Porque eu sou De uma geração Que a mulher Ficava em casa A mulher Era submissa Certo A mulher Mas eu sempre fui Terrorista Gente Cadê a bomba Meda Desde jovem Então Como é que eu vou te dizer Eu não podia chegar Nessa idade Quietinha Não conseguia Então Você já era diferente Na sua geração Já era diferente Daquela época Já era Apanhei bastante Dos meus pais Certo Muito, muito, muito Porque eu questionava tudo Certo Levantava bandeira pra isso Fazia teatro Fazia Olha que bacana Naquela época Com 18 anos Eu me lembro Que eu fui pra uma Comunidade De Hare Krishna E eu fui lá Ver como é que era Porque eu não tava Me encontrando Aí eu fui pra lá E olhei Tudo Vi como é que era Tudo Não é isso que eu quero Isso que é bacana E aí dava conflitos Em casa Porque eu acho Que a pessoa precisa Assim como a pessoa Acha que tem um conceito Ou um pré-conceito Vai lá e destila E não conhece Do que se trata O assunto A pessoa Quando desconhece Tem que ir lá Vivenciar Pra daí ter Sua formação Ou não tenta comentar E falar nada Sobre o assunto Se não foi lá E experimentou É uma coisa legal Você experimentar Claro E é isso É vivenciar Porque tu não sabe Falar e tu não sabe Pra que rumo tomar Pra que estrada seguir Se você quer saber Uma coisa Experimentar Como seria isso aqui Como é essa comunidade Que nem você disse Como são essas pessoas Que estão aqui Eu gostaria tanto De conhecer não sei quem Mas eu tenho medo de chegar Vai lá e dá um bondinho Boa tarde Conheça a pessoa Eu também acho O primeiro passo É difícil É como você falou O primeiro passo é difícil Quando 50 anos Quando eu resolvi Botar o pé Pra rua novamente Certo Eu me lembro Que as minhas filhas todas Ai mãe Que vergonha Ai mãe Tu não disse que Você é minha mãe Tu não disse que Tu vê A geração mais nova Com vergonha Entre aspas É por querer ser ela mesma Isso é terrível As pessoas tem que ser O que elas são Agora é bem difícil Na família Eu imagino Aceitar isso Eu imagino Mas na família É sempre tudo bem difícil É bem difícil Todas as famílias São bem complicadas Queria ser aquela bolha Temos que todos ser assim Mas é que eu sou meio vilanegra também Acho que tu é Tu também um pouco Bastante como eu sei A gente tem que chegar lá E impor pra família mesmo Não olha só É isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Me ama É Mas é complicado Pra minha geração Fazer isso Mas fez, não fez? Ah, fez Aí, é a mulher que é Mas o legal O pessoal da tua idade É que você tem um blog Para as outras mulheres Provavelmente Seu público-alvo é Flutua na sua faixa etária Que sim Vocês podem fazer isso Sim Vocês podem dar dica Para as amigas Pode ter um cabelo legal Pode ter um óculos descolado Pode viver sorrindo Pode ter um blog conversar Muito bom, né? Mulheres podem sorrir Não podem? Podem, elas podem viver, gente Tem muita coisa Para a gente fazer E a saúde? Você discute a parte de saudável De saúde De se manter, né? Legal Eu discuto Eu discuto com as pessoas Mas assim Como eu tenho um problema De saúde Tá Isso fica meio Sabe? Você deixa do lado Eu deixo do lado Porque as pessoas Quando sabem Dizem assim Jura? Como assim que tu é A mil pelo Brasil? Eu digo Pois é, né? Todo mundo tem problema O que a gente vai fazer? Tu tem que saber É que as pessoas também Realizam, né? Mireia As pessoas de uma forma Você não pode ter isso Você não pode respirar Você não pode isso Não, tu é bela Maravilhosa Tu não pode deixar de sorrir Tu não pode estar num dia bad De por que, gente? Quem não tem problema Quem não tem problema Quem não tem problema Eu acho que o principal É a pessoa se aceitar Eu acho que isso no seu blog Você deve incentivar Se aceite Aceite a sua idade Aceite do jeito que você é Com certeza Tente manter-se sempre ativa Feliz Feliz Que é bacana E atrás do sonho Que é muito bom Porque assim, ó Eu sempre Eu tenho na minha cabeça o seguinte Que até os 80 Ih, vai faltar muito Até os 80 Tu vai a mil Aí depois tu já Fica meio esperando Que alguém te ajude A sentar A caminhar Então lá em casa Eu digo assim Gente, se eu não começar A não poder caminhar Você já sabe Eu quero uma cadeira de rodas Elétrica Porque eu tenho que sair Adoro Precisa Ela é elétrica Porque ela é elétrica Mas assim Mireia O teu blog Então especificamente Você fala disso Como você dá um status Como você acordar pra vida Não fique aí parada Com 60 anos Eu falo mais no Instagram Mais no Instagram Você posta mais fotos Ou é mais discutido Coloco mais Faço Muitos stories Estímulo, né Muito foto Que bacana Não tem idade pra nada, né Tecnologia As pessoas que vêm Com essa coisa de bobagem De idade Adoro tecnologia Olha só Celular tem que ser o último Porque aí tem a melhor foto Tem melhor isso Tem melhor aquilo Esse entendimento Nessa faixa etária Já existe sim As pessoas são super É que tem pessoas Que ficam assim Meio retratadas Ai, eu não vou conseguir Isso é coisa de jovem Que coisa de jovem Quem disse Não tem escrito É verdade Tá dada a dica Estivemos aqui com Mireia Mireia Borges A mulher de sorrisos Maravilhosa Porque viver bem aos 60 anos É necessário sim Pra Mireia Tá sempre com esse sorriso No corpo, né Ah, pra Mireia Assim, uma mil, mil Ó, Edu Aqui, ó Beijos, Mireia Volte sempre Obrigado E que vocês tenham tirado Alguma coisa Alguma dicasinha dela Já serve pra levar Uma vida melhor E o sorriso também De novo, né Mais alegre, né Linda, maravilhosa Tem que sorrir sempre Sempre, né Um beijo Sucesso pra ti, tá, amiga Obrigada Obrigada pela oportunidade Valeu Que delícia, né Poder falar com as pessoas Assim, com a gastral Lá em cima, né Hoje foi É sofrência E agora sorriso, né Alegrença Tudo que é íncia Bacana E você senta aí Mas depois volta Porque hoje é dia de Marcelo Minoscolha Ó, pro Marcelo Minoscolha Muitos, muitos coraçõezinhos Voltamos já com o Marcelinho Já, já Voltamos, pessoal Que delícia Coisa boa Saímos com uma vibe Bem lá em cima, né Digo Coisa boa Sorrisão Começamos com aquele Sertanejo Delícia Assim, já aqui, ó E agora Hoje é dia de Marcelo Minoscolha Com o seu personalize Queridão Tudo amado Oi, pessoal Boa tarde Parabéns mais lindo Mas maravilhoso Gatão O The Best Top 5 Do Rio Grande do Sul Dos arquitetos É um prazer enorme Sempre tê-lo aqui As quartas Amém Prazer Zero é mil Adoro quarta-feira Que bom Falassem uma pauta Biofilia Exatamente o que você ouviu Não misture com aquilo Aquilo é outra coisa É biofilia, gente Explique, Marcelo O que é biofilia? Biofilia parece um nome feio, né? Parece um nome feio Meu Deus Que coisa estranha é essa Que ele vai falar O que é biofilia? É bem legal Pessoal de casa Pessoal de casa Pessoal saber o que se trata Biofilia Biofilia nada mais é Vou tentar resumir Mas depois eu vou ler Uma coisa aqui Que eu prefiro Do que falar bobagem, né? Então assim É o uso correto de plantas Dentro da arquitetura de interiores Mas hoje eu vou falar disso Aplicado em ambientes comerciais Opa! Que é uma coisa muito legal É uma... Digamos que é uma... É uma macro tendência Que ela vem acompanhada Dessa busca do ser humano Por links com a natureza Coisas que vão tirando Da correria do dia a dia Então trazer pra casa Pro teu ambiente de trabalho Um pouco da natureza Os elementos, né? Cores mais naturais Mais... Sair do concreto Trazer o verde, né? Exatamente E também sair de vibrações, né? Boa! Vibrações positivas Ou que te aceleram Cores muito energéticas, né? Certo! Então se descobriu Que o verde Traduzido através De elementos naturais Plantas naturais Dentro do ambiente De trabalho E de ambientes comerciais Trazia uma sensação De bem-estar E o dentro De ambientes comerciais Com o objetivo De venda Ou de consumo Faz a pessoa Relaxar Se sentir bem E consumir mais Naquele local Olha que interessante Tudo se estuda, né? Marcelo Até isso Então tem um quê aí Também um viés comercial Dentro disso Que é interessante, né? Que deixa a pessoa Bem Então ela vai fazer As melhores escolhas Estando de bem Com ela mesma Perfeito Eu falei que ia fazer A minha cola, né? Mas a gente já pode Botar a primeira imagem Para começar a conversar E mostrar um pouquinho Do que é biofilia Para vocês Olha, isso é um escritório Cheio de plano De um estúdio de publicidade E propaganda É que é na cidade do México Então eu vou aproveitar Essa imagem Para ler aqui A minha colinha O que é o conceito Da biofilia O conceito Vem da ideia De que 99% Do nosso desenvolvimento Biológico É uma resposta direta Das forças da natureza Seja gravidade Luz, ar, plantas, animais E muito pouco Das fontes artificiais Como tecnologia Muito bom Verde sempre Olha que lindo Isso aí também É um escritório Isso é em Bangkok Na Tailândia Nossa, a Mambaia É tão linda Lindo, né? É uma coisa que Eu tenho que resumir um pouco Sempre, né? O conteúdo Porque a gente tem um tempo E eu gosto de desenvolver bastante Então vou pedir para o pessoal Segurar um pouquinho A imagem Para a gente poder desenvolver Naquela outra imagem ali Que ainda era em Bangkok No térreo Eles tinham árvores plantadas Dentro do prédio A pessoa já entrava com árvores mesmo E isso era já Numa sala de trabalho Com essa redoma de vidro De luz Cheia de plantas, tá? Legal Podemos passar para a próxima Aí sim Ai, que demais Isso é em Estocolmo Na Suécia Na Suécia Que é um lugar de frio De um tempo mais fechado Mais nublado Muita chuva Pouco sol Uma parede verde Ali umas plantas e tal É uma lancheria É um restaurantezinho Então que tinha essa pegada Também de trazer um pouco Do verde Como revestimento de parede A gente tem aqui Uma coisa parecida com isso Aqui O prédio da Universidade Da Unicinos Quando fez o prédio novo Em Porto Alegre Foi um tchan Todo mundo achou fantástico E aquilo é um conceito De biofilia Aplicado na fachada Bacana Vamos pular para a próxima Isso é um restaurante Em Nova York Demais Lindíssimo Muito legal Toda a pegada ali Do ratão Das poltronas As banquetas As mesas E essas plantas As próprias banquetas verdes A luz natural A impressão que eu tenho O cuidado A galera vai comer Tipo dentro de uma estufa Assim É Exatamente isso O objetivo além da comida Com certeza Faz com que o cliente retorne Pelo bem estar de estar ali Existe uma coisa Que se usa em arquitetura comercial Com frequência Que é a ideia sempre Da experiência de consumo Então quando tu trata De biofilia também Não tem só o lado estético Tu tem a questão também De um resultado comercial Perfeito É um casamento bacana Existe o interesse também Porque a gente tem uma necessidade De se conectar Com aquilo que nos deixa Mais em paz Nos deixa mais focados Verdade E a natureza É um ótimo exemplo Ela tranquiliza É verdade Tranquiliza E isso tem se mostrado Eu mostrei Quando mostrei também Algumas tendências de Milão Me lembro que você tinha plantas Eu já falei disso Isso é um tema recorrente Para quem estuda O ramo da arquitetura E do design de interiores Da decoração É um item recorrente A biofilia tem sido Uma crescente Que legal Tem um escritório De uns colegas Aqui em Porto Alegre Que tem trabalhado Fantasticamente Com biofilia Dentro de projetos comerciais Bacana Vamos passar para o próximo Nossa Isso é o lobby De um hotel Em Manchester No Reino Unido Nossa O pessoal vai para o hotel Da vontade de ficar Só na recepção No lobby Tu vê que interessante Maravilhoso Eu achei fantástico Essa parede De cimento Com a planta E tal Como casa bem Com as mesas Com toras de madeira Lindíssimo O próprio sofá As cores É muita harmonia Bem relaxante Marcelo É muita harmonia Bem cabana na montanha Muito harmônico Isso é importante A biofilia tem isso Não pode ser Um exagero De plantas A ideia é trazer Um conceito Que te relembre Da importância Da natureza Para o bem estar Do ser humano Dentro do ambiente Não só contando Com o jardim Isso é uma coisa Da casa da gente Um jardim Uma sacada Um terraço Onde tu vai ter plantas Mas aqui não Aqui o foco é Ambiente comercial Onde a gente trabalha Onde a gente tem um comércio Onde a gente vai fazer Uma refeição Que tem esse link Com a natureza É bem importante E fica muito bonito Vamos pular Para a próxima Isso é na Romênia Em Bucarest É um restaurante Também Acho que está cheio Super bem composto Até essa cor Mais vibrante Dentro do contexto Ficou muito bacana Podemos pular Para a próxima Ai que delícia Muito legal Também Muito legal Muito bacana Esse me relaxou Muito Nossa Só de olhar Fazer amor Refrescância No verão Isso é em Madrid Na Espanha É um restaurante Também Você tinha várias imagens Desse projeto Na internet Super interessante Eu peguei uma Que mostrasse bem O conceito ali No vidro De cestos Com tipos De plantas Para a pessoa Sentir muito bem Sentir em casa Em cima da mesa Tem a planta Mas lá atrás O papel de parede Também ainda Te remete ao tema Da natureza Interessante Muito bacana Aquele papel Casou Perfeito Eu acho tão bonito Esses tampos De madeira De madeira clarinha Nossa Acho muito natural Muito bacana Lindo Vamos pular Para a próxima Ainda Olha Bota a planta Nisso Piso bem Tipo parece Aqueles pisos Papel de parede Anos 60 Isso lembra um pouco Parece uma coisa Meio bosta nova Rio de Janeiro Assim né Isso é em Melbourne Na Austrália Porque tem um clima Meio parecido Com o nosso Então fica Fica bem E olha o teto De Samombaia Lindíssimo Nossa Legal né Muito bacana Eu também gosto Acho muito adequado Tu vê que Não só pelas plantas Mas com a conexão Que se fez Com o exterior Através das esquadrias E tal Te traz Essa ideia De que a rua Está integrada Com o espaço Interno E infelizmente Assim a gente Não tem muito Esse conceito No Brasil ainda Mas eu acho Que a gente ainda Vai atingir Um patamar Mais Mais aprimorado Nesse aspecto Que é Essa preocupação Com o meio ambiente A gente teve Agora esse Desastre Que não é ambiental Foi causado Pelo homem Então a culpa Não é do ambiente Em Brumadinho E a gente ainda Vai atingir Um patamar melhor De mais respeito Com a natureza E tudo mais Vamos sempre acreditar Os próprios arquitetos Já estão todos Com essa cabeça E sendo treinados E estão estudando Para isso né Marcelo A pegada Da sustentabilidade É um tema Imenso Que eu acho Que vale Até uma pauta A gente trazer Uma pessoa Até mais Especialista Do que eu Para bater um papo Conosco Aproveitar o quadro Que não é mais Só um pensamento É necessidade né A sustentabilidade Ela é Praticamente Uma ciência Assim né Todo estudo De que maneira Que a cidade Ainda Na sua evolução Pode respeitar O meio ambiente Perfeito Isso é o mais Importante Vamos pular Para a próxima imagem Que ainda tem uma Que eu acho Bem legal Isso é um Que demais Um restaurantezinho Super informal Isso é na Grécia Em Kilkes A meia parede Tijolovista É o tom Ali do acimentado Realmente Relaxa Super legal Mas ainda tem um espaço Para as plantas Muito bacana Isso é um tema vasto Assim mas Muito importante Porque a biofilia Ela tem sido Um tema Debatido em congresso Em grandes mostras De decoração O pessoal está procurando Usar o verde Como parte da decoração Eu acho bem legal Bem interessante Muito bom Muito bom Marcelo Para variar Amamos Eu amei Vamos colocar Aqui Eu vou botar assim Manoel É meio Stone De alegria Gente De alegria Amém 10 Nota 10 Marcelo Menoscole Nota 10 Nota 10 Por quê? Porque realmente Todo mundo Tem esse desejo De conhecer um pouco O que fazer Para melhorar O seu comércio Coloque plantas Gente Vai lá É tendência Lá fora Vamos copiar E no calor também Oxigenar Refresca Ela limpa o ar Aquilo que eu falei antes A experiência de consumo Quando a pessoa Se sente bem Dentro de um lugar Ela vai registrar Aquela experiência Como algo positivo Que comprar naquela loja É legal Que naquele restaurante É legal E essa é a pegada Muito bom Marcelo Muitíssimo obrigado Para variar Muito boa pauta Até semana que vem E vocês estão aí Obrigado pela audiência Pessoalmente está de volta Se Deus quiser As quatro horas Lê Fogo TV Para você Um beijo Grandinho Rio Grande Se conecta Aqui Aqui gente Na RDC Beijo Beijo Tchau